Oi meus amores, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Eu já já vou lá pra casa da minha mãe, tô terminando aqui o almoço, já lavei louça, já deixei almoço pronto pros meninos. Deixa eu explicar direitinho aqui, né, pra não falar assim, nossa, a mãe de Tamir, ignora essa espinha. A mãe de Tamir, eles mó compram a máquina, Tamir já vai lavar roupa lá, deixa eu explicar. Gente, porque assim, meu tanquinho, eu sempre lavo roupa lá, eu acho que aqui, eu não sei se eu postei, mas lá no Instagram eu posto sempre, que eu lavo roupa sempre lá na minha irmã, e toda semana eu tô indo lá pra minha irmã lavar roupa lá, porque meu tanquinho, gente, não tá praticamente prestando, já tá querendo pifar, eu tô lavando assim, tapete, algumas outras coisas, e tem a roupa dos meninos lá em sol, e minhas roupas do meu marido, mas não tem muita, porque eu lavei essa semana lá na minha mãe, eu acho que vocês viram aí, roupa aí no varal, então assim, do meu marido só tem de hoje e de ontem, aí minha mãe tem a máquina agora, então assim, minha mãe pediu muito, faz tempo que ela pede pra mim ir lá ajudar meu irmão, porque não tá tendo aula presencial, tá tendo aula em casa, então assim, como ela tem muita coisa, minha irmãzinha, então minha irmãzinha dá muito trabalho, gente, e ela ainda não anda, e tipo assim, ela dá um pouquinho de trabalho, então assim, mãe não tem tempo, não chega de noite, ela tá só o pô, então assim, ela não tem tempo de ajudar ele, fazer os deveres e tal, e eu tô indo pra lá, e assim, como eu moro muito longe, a gente mora assim, não é que é longe, né, eu acho que é uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, só que tem que deslocar só se for de carro da gente, porque não tem, ou se não pagar um carro de lotação, porque não tem ônibus daqui pra lá, enfim, então assim, ela me pediu muito que não tem como ele tá vindo aqui, se a gente morasse perto todo dia, eu tava ajudando ele, então tem muita atividade pra fazer, então eu tô indo pra lá pra ajudar ele também, aproveitando, porque eu ia pra minha irmã lavar roupa lá, aproveitei, tem muito lençol, então aproveitando, já troquei, inclusive, já troquei o lençol da cama, ó, tava forrando a cama agora, e coloquei esse lençol agora, a cama, e tô aqui, ó, tô tirando aqui, ó, a fronha, botando a fronha aqui, esse lençol de Itaíno, que eu vou colocar aqui agora, e já coloquei os outros ali, já separei a bolsa, as coisas, tudo, roupa, tudo, sabão, tudo, e eu tô indo pra lá, pra lavar lá, e aproveitar, vou dormir lá, que faz tempo que eu não dormi lá na minha mãe, eu dormia muito lá na minha mãe, eu acho que toda semana eu tava dormindo lá, então nunca mais eu fui dormir lá, a gasolina pra ir lá, passa só um tempinho e voltar, então eu prefiro dormir, e como eu vou ajudar meu irmão, eu não gosto de ir na pressa, sabe, eu vou tranquila, vou lavar roupa, vou tranquila, durmo lá e só venho amanhã, aí meu filho vai ficar com meu marido, porque ele tem aula, então ele assim, ele não pode faltar, a gente evita o máximo ele faltar, então ele vai ficar com ele, e também como eu vou fazer as coisas e tal, ele gosta muito, nem vou falar pra ele que eu vou pra lá, ele não sabe, porque se ele souber, a Maria, ele vai ficar doido, porque ele ama meu irmão, os dois quando se juntam, toda hora ele fica, mas vamos lá pra Léo, então assim, eu não vou falar pra ele, ele não sabe, eu vou inventar que eu fui lá pra Maísa, porque lá pra Maísa ele não liga tanto, e ele vai ficar mais o pai dele, já tô deixando o almoço pronto, tudo pronto, inclusive, a carne tá no fundo. Gente, rimou um pouquinho ainda, ainda bem que eu lembrei do almoço, agora, gente, eu vou cuidar aqui, tá, vou cuidar aqui, já separei as coisas, e bora lá. Já ajeitei aqui, ó, já deixei a cama de time ajeitada, a cama de vambaste, aqui eu vou ajeitar a bolsa, que eu vou tirar essas coisas, documento, aqui é porque eu vou varrer, ó, aí eu vou varrer o cesto de time que eu vou levar lá pra mãe, vou dar uma varrida aqui, Vamos baixar aqui, ó, prendendo. Me chamo Com c Ali, ó, com c C, dá o espaço Isso, faço c. Tem que dar o espaço, mãe, ó. Isso, faça. Deixou? Perto. Me chamo Agora é qual? Qual é o H? O H. Isso. Agora o A. Qual é o A? Vermelho. Isso. O M. Isso, bem direitinho. Achei. Isso, agora o O. O O. Achei. Isso. O E-Time tá aqui. Vou já dar banho nele. Enquanto meu marido tá lá ensinando ele, eu vou arrumar aqui minha cama, gente. Porque eu gosto de deixar tudo arrumadinho. Já botei o ventilador pra cá. Vou dar uma geral aqui. Ali tá meu hobby. Vou tirar aqui. Vou dar uma limpada aqui rapidinho na cama. E dar uma varrida também. Gente, então eu vou gravar lá. Porque senão vai ficar muito vídeo gravando aqui, aqui, aqui. Vou organizar aqui. Deixar a casa limpa. A louça já tá limpa. Já tem muita coisa limpa, arrumada. Vou só dar uma varrida na casa mesmo. E não vou precisar passar pano porque eu passei ontem ontem. Então, assim, não vou passar não. Que também já já vou colocar o almoço de vão baixo. Deve eu ajeitar minhas bolsas de time. E é isso. Vou cuidar e vou mostrar agora lá em mãe. E aí, Cecília tá dormindo. E aí, Cecília tá dormindo, eu acho. Não é isso? Cheguei. Olha o doido. Olha o doido. Isso aí, boy. Ó, gente. Cheguei aqui. Trouxe pão. Será que vocês vão dar? Sete reais de pão. Cadê? Queijo. Mostra aqui o queijo. Queijo. Presunto. Leite. Deixa eu limpar aqui a câmera, que a câmera tá ruim. Duas barras de chocolate da Branca. O que mais? Pra vés do pequeno, pra Léo. Fralda também, pra menina que eu trouxe. Que tava bem baratinho. Mostrei os peixes pra mãe, ó. Que ela queria. Tilápia. Tava desejando comer peixe. Ela tá escondendo, gente. Ela tá assim, Citiã. Cadê? Duas massas de... Olha, gente. A máquina dela. Trouxe duas massas de bolo. Aí eu trouxe duas máquinas... Menina, duas máquinas. Duas massas de bolo, ó. Aqui, essas duas barras de chocolate. Minha pra mãe, que a gente ama. Eu e tua mãe, né? É, tu também. E um leite condensado. Aqui, mãe, já tem um. Nesse caso, essas coisas já tem. Tudo só aqui mesmo pra gente lanchar. O presunto e só. A máquina dela. Aqui, mãe, que ela tá escondendo. De cada assinçutinha. Vou mostrar tu não, mulher. Ó, tamo aqui lanchando. E aí, a máquina tá fazendo, né, Léo? A máquina tá lanchada. Vamos já fazer um bolo. Vai fazer hoje? Põe o bolo. Opa! É, por bolo, né? Aqui, gente, a montanha de roupa. Pera aí, Léo. Afasta aí. Ó, a montanha de roupa aqui, ó. Que eu trouxe pra lavar. Aqui é porque tudo nem sol e toalha. Aí tem só essa aqui do meu marido. Porque eu lavo ainda na minha irmã. E aqui dos meninos. Ó, ó. Peguei no fraga. É a rengueira você, né, querida? Hoje é a rengueira, a outra aqui, ó. Não dormiu, gente. Gente, sentei aqui. Tô olhando aqui o Ceci que tá aqui, ó. A Emy também aqui. Tô aqui olhando elas. Enquanto minha mãe tá ali fora. Tá lavando louça. Eu fui lavar. Mas ela não deixou. Aí foi lavar a louça. E a Emy não para. E aí ela disse, não, olha, os meninos que eu vou lavar. Aí ela tá lavando louça. Aí, ó, tô aqui. Sem fazer nada. Por enquanto eu devolvo lavar a roupa da sua. Porque é só um anjo e saí. Eu acho que tem umas duas ou três. Que é do menino também. Eu sinto muito, vó Santíssima. É a pior cerimônia de chá do mundo. Olha o que o tio vai fazer. Tá em ratado sem roupa. E ela gosta, viu, gente? Eu sinto muito, vó Santíssima. Meu coração. César. Dê oi, Braia. É o vídeo da roça. Olha, gente. Tudo aqui em mão implantada. Olha ali o tanto de acerola, mãe. Milho pra comer no sonjão. Milho pra comer no sonjão. Ah, vou levar aquela. Arruma de acerola. Olha lá, aquele último pé. Tá lotado, ó. É três pés. É a manga rosa. Tua cara. É o quê? É a manga rosa? É. Eu vou levar a manga rosa. Isso aqui, mãe, é de quê? É, meu Deus. Vem atrás. Vem atrás. Que que tá, mãe? No meio da roça, mãe. Esse, mãe. Mamãe. Oi? Mamãe. Oi, minha vida. Pepe. Pepe. Olha a acerola ali. Esse? Cadê as princesas da irmã? Cadê papai? 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 Achou? Ah, cara. Aqui tem dois porcos. Eu lembro dos porcos que ficavam aí. Olha, gente. As acerolas. E tá indo bem atrás. Olha aqui o tanto. Tá? Eu vou pegar agora não. Vou pegar a sua lanchada. Eu não. Vou pedir pra Dago pegar. Olha aqui esse pé. Olha o chão, gente. Lotado. Eu amo suco de acerola. Vocês não têm noção. Eu amo demais. Olha isso. Olha o tanto. Que coisa linda. Um dia eu quero ter uma fazenda. Só pra ter uns 300 pé de acerola. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Cocô ali, ó. Cocô. Olha o Cocô. Cocô. Ela quer acerola. Ela gosta. Você quer uma? Mamãe pega uma. Por favor, tira. Bora pra lá, vovó. Não, mais não. Não pode entrar embaixo do pé. Não, senão fica se coçando. Bora. Três e... Peguei! Cecília da 2 de Itaeme. Cadê as princesas? Eu vou pegar. Cecília Grandona. Tá esmagando minha filha. Tá esmagando, meu Deus do céu. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não? Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Gente, ainda tá de manhã. Ainda não tomaram banho, né? Porque acabaram de marcar fé. Tinha umas 8 horas ainda. Uhul! 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 A cara de Cecília. A cara de Cecília. Uhul! Uhul! Estendi roupa linda. Eu mostrei pra vocês. Essa aqui é a roupa de Itaeme. Estendido de noite. Já tá seca porque é na máquina, né? Aí ali tem umas de vambasta, ó. Estendido ali. Depois eu vou mostrar ali pra vocês. Enquanto estou aqui. Uhul! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha o tamanho desse balde e olha o tanto de acerola. Meu Deus, é acerola demais, né mãe? Levar a metade lá pra casa, pra Maísa, pra Tainara, pra Lídia, pra mãe, pra todo mundo aqui. Quem quer, quem quer. A gente bota o congelador e faz suco, gente. Uma delícia. Acho que ainda tem mais lá, né? Foi daqueles três pés que eu mostrei pra vocês. Olha o tanto. Bem durinho, viu? Gente, eu coloquei aqui nesse arambo porque tá sem pregador, ó. Aí o G-Time tá aqui. Depois eu vou tirar pra levar um solzinho. Ó, eu dei uma imprensada aqui, gente, porque tá sem... não tem muito pregador não. E eu esqueci de comprar. Quer dizer, eu não sabia que tinha, né? Aí eu fui comprar aqui, mas aqui não tinha não. Ó, esse G-Time tá aqui. O lençol tá ali. Pra tudo espindurar tem uns ali pra levar no sol, que já tá seco já, mas só botei no sol mesmo. E olha o jeito das mesmos, gente, que é pra secar sem pregador. Ai, não gosto de estender assim. Mas tá bom, o importante é secar, né? Enquanto isso, mãe tá lavando louça, tava estendendo roupa. E Léo tá ali, ó. Andando com as duas ali, ó. E tá aí no íntimo. Aí agora eu vou dar um banho nela. Que eu tava esperando ela fazer. Número dois. Que ela tomou gagal. Esse som é ali no carro. Ih! Ih! Ih, boa! Ah, cara! Ah, cara! Vem, filha! Chega! Vem, Taemin. Ela ama esses passarinhos aqui, ó. Gente, olha que lindas essas plantas. Ai, gente, eu não gostava de planta. Mas depois que eu ganhei no Dia das Mães, eu ganhei uma bichinha no Dia das Mães. Eu acho que vocês já chegaram a ver aí. Tô cuidando muito e agora eu tô amando, gente. Ai, eu tô amando, sério. Se pudesse, eu levava tudo pra casa, mas é do homem. Ai, que linda. Tô apaixonada. Aqui tem outra, ó. Aqui tem outras. Isso aqui é cacto, né? Sei lá o que é isso. Acho que é cacto. Ali tem a piscina. Gente. Ai, eu tô apaixonada. Abacate. Tem o nome abacate aqui, ó. Será que você pede abacate? Olha, que lindo. Aqui tem o nome. Manga e espada. Pronto. Pede manga e espada renascer aqui, é? Olha. Olha isso aqui, que grosso. Que lindo. Que lindo. Tá boa, né? Pera aí, ó. Pera aí, ó. Bora. Tem... Aqui tá. Acho que ele ligou daqui, ó. Aí aqui é a alva pra goar. Isso aqui é o quê? Taman... Não sei lá o nome desse. Debra a goa todo dia, é? Tem uma faca que tem aqui no meio. Bora, bora. Chega lá, ela tá no sol. Mãe, já é quentinho. Olha, ela é voando, gente. Tu goa todo dia? Tem que goar todo dia as bichinhas. Senão elas morrem. Tem muita gente. Que lindo. Aqui também ainda tem mais, ó. Aqui no chão ainda tem. Aqui, ó. Olha esse pezinho. Que lindo. Olha esse. Nossa, eu tô apaixonada. Tirar o coca? Hã? Ah, Bra. Não, vou tirar a manga. Ele disse. Vai tirar o coca pra botar no peixe. Mãe vai fazer peixe. Olha isso aqui, gente. Que linda. Tua cara. Bra, eu quero essa aqui. Tem que goar essas aqui? Eu quero uma planta lá pra casa. Tem que goar essas aqui. Ai, eu acho lindo assim, espinturado. Olha, gente. Ainda tem aqui. É planta demais. Fala igual mãe. Pranta. É planta demais. Vai tomar desse vaso. Ai, gente. Eu amo esse lugar. Tá o som do carro e faz medo o YouTube banar. E... Vem como direitos autorais, né? Olha as meninas. Direitos autorais que não pode. Olha. Descalça. Eu amo esse lugar, gente. Quando mãe for embora daqui, eu vou ter saudade. Né, Léo? É. Olha o espação que é aqui. Beleza People Eu amo Não Não Eu amo Ah Eu amo Se inscreva no canal Bora mãe, não fui dar banho na menina ainda? Olha gente, olha gente Bota ele no chão, bota ele no chão Bota ele no chão, devagar Gente do céu Sabe aquela sensação fria? Nunca mais balancei, nunca mais fui criança, né? Deu uma balançada agora Uma coisa boa, né? Mostrado, viu? Olha aí, Ceci A cara dela Vou cuidar, agora vou cuidar, gente Gente, é daqui, eu vou fazer dois bolos Vou fazer esse bolo de laranja com cobertura De chocolate, vou fazer esse bolo De chocolate com cobertura branca Três ovos pra cada, leite E aqui é a farinha de trigo pra untar a forma Tem que pegar a forma ali, né? Gente, eu não vou gravar pra vocês fazendo Porque é massa pronta, né? E também eu não tô com meu tripé aqui Meu solado tá se carregando Mas é massa pronta, eu faço do jeito que tá aqui, ó Sim, falta manteiga Ainda falta manteiga, ó Leite, ovo e manteiga Três ovos e manteiga Dois colheres de manteiga Muito fácil de fazer Aí eu vou fazer uma massa Depois eu faço outra E o forno de mãe, ele é grande, ó Então assim, ele cabe duas Dois bolos, entendeu? Não vai ser um de cada Cabe os dois juntos Então por isso que eu vou fazer os dois E aí, esse eu vou mostrar pra vocês agora Quando ele estiver pronto Gente, fiz aqui os dois Olha como ficou Esse é o de chocolate Não ignore, né? Esse todo sujo aqui Porque eu não sou boleira, né? Aí, chocolate Esse foi eu, esse foi de mãe Que bateu Esse de chocolate Mãe inchou Mas aí de mãe a forma é menor E essa era a forma maior E Cecília quebrando tudo ali Olha, gente Que lindo Eu gostei disso aqui, ó Mas olha isso Eu amei, gente Quem quer, quem quer Gente, cheguei em casa Há uns dez minutos Tava enchendo ali o restinho da roupa Bem pouquinho Porque aí o resto tá tudo seco, ó Tudo aqui dobrado Ali, ó Estão todas dobradas Todas cheirosas Bem limpinhas Ai, coisa boa Sexto vazio Amei Já tá cheio de novo Ai, gente Eu amei dormir lá Nunca mais já tinha dormido lá Na minha mãe Dormi sempre na minha irmã E eu vou tentar ir toda semana Pra tá dormindo lá Ai, muito, muito bom mesmo Já tô com saudade Já quero ir pra lá de novo E é isso, gente E aí agora eu vou mostrar aqui As roupas dobradas pra vocês verem Tirei aqui o lençol Aqui tem as toalhas Peraí Toalha Toalha Lençol E aqui tem as roupas dos meninos Tá tudo dobradinho, gente, ó Ó, até as cuecas eu dobro Tem cueca lá embaixo também Tem uns lençol aqui Enfim, tá tudo dobrado ali também Ali são os lençol E aqui tem umas roupas também Umas blusas dobradas E, gente, eu vou guardar aqui, tá? Só não vou mostrar vocês guardando Porque eu não vou guardar exatamente agora Agora, agora Porque agora eu vou colocar o costume no fogo Vou organizar algumas coisas aqui Vou desocupar a bolsa É a lancheira de uma baixa da escola Aqui a bolsa até Não sei o que foi isso aqui Não sei Tô vendo agora Acho que foi no sujo lá no caminho Não sei Aí Eu vou organizar logo essa bolsa Que é a Fraudetime Que eu vou organizar também Aí depois Eu guardo aqui Ficou, acho que só uns 4 dias De Van Bast E 4 dias meus Ficou só os dias Que eu lavei agora Por último Então assim Ficou um pouco úmido E já sai praticamente seco, né? Então Eu não dava tempo mais De botar no varal E aí eu trouxe Já Estendi já Agora eu vou botar aqui Eu comendo fogo Já já De molho eu comei Vou desocupar a bolsa E depois eu guardo aqui as coisas E gente Eu não gravei tanto Tanto lá Porque assim Eu me divirto tanto lá E a gente fica conversando muito A gente conversa muito Muito, muito, muito Mas gente Do jeito que eu falo Minha mãe fala pior em dobro E assim A gente fala demais E aí a gente começa a conversar Botas babadas no dia Então assim A gente não Não falou tanto Aí meu marido chegou Mais um abaixo Foi buscar um abaixo na escola E a gente ficou falando Eu não fiz chamada de vídeo Porque toda vez que eu vou dormir Com um lá na minha mão Eu faço chamada de vídeo Dessa vez eu não fiz Porque se ele sonhar Que eu dormi lá Quando ele chegou lá Ele já ficou com a cara Meio assim Ele não ligou Mas na hora de vir embora Ele tá ali gente Bravo Porque ele queria ficar mais lá Ele ama lá Aí eu vou tirar um dia Pra ver se eu vou Dormir lá mais ele Porque ele ama Ama gente E é isso gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixam muito like Pra eu entender Que vocês gostaram Desse tipo de vídeo E não esquece de comentar Comenta muito aí nos comentários Quero ver vocês interagindo comigo Tá bom Então me segue lá pelo Instagram E é isso Beijo Tchau